Bom dia! Hoje são 22 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Nesse vídeo trago aqui um desabafo de um internauta chamado Daniel Inocêncio. Ele me escreveu anteontem e estou aqui agora lendo o desabafo dele. Você ouvirá esse desabafo do Daniel Inocêncio e eu colocarei aqui imagens do centro de Fortaleza, capital do Ceará, para que você conheça um pouquinho aí da minha capital querida, Fortaleza. Então, você ouvirá agora o desabafo do internauta Daniel Inocêncio. E reforço aqui o pedido. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, se você tem algum fato aí para te dizer, engraçado ou triste, escreva. Escreva para a minha página no YouTube ou para meu e-mail que eu colocarei seu texto aqui com imagens de vários lugares. Entendeu? As pessoas adoram muito ouvir fatos vivenciados por outras. Eu adoro isso aí também. Então, muitas pessoas gostam disso, de ouvir as outras pessoas. E desabafar é bom para a saúde. Então, veja lá. Vamos ouvir aí o que tem a dizer o Daniel Inocêncio. Daniel Inocêncio. Abre aspas. Boa tarde, professor. Sou o internauta Daniel Inocêncio. Senhor Eustáquio, faça um vídeo sobre minha história, sobre religião, o quê? Aqui vai a história. Eu cresci como você, Eustáquio, no lar de cristãos católicos. Eu sempre fui infeliz na vida. Sempre fui infeliz na vida. Ia com meus pais à igreja católica contrariado. Mas ia. Fui batizado na igreja católica sem ter qualquer escolha. Mas eu sempre fui obrigado a ir às igrejas com meus pais. Até que um dia aconteceu o pior. Sempre tive uma infância e uma juventude ruim. Mas o pior aconteceu quando tinha meus 24 anos. Quando comecei a trabalhar numa fábrica de comida. Aí começou. Estava indo bem no trabalho. Meus chefes me elogiavam que eu estava fazendo um bom trabalho. Tinha tudo. Carro, emprego e dinheiro. Nessa altura, até que o pior aconteceu. Numa manhã, sempre me levantava para ir para o trabalho cedo. Aí, nessa manhã, comecei sentindo como se algo estivesse incomodando Minha boca. E aí, eu mesmo sendo pouco ou quase nada religioso, Orava. E continuava orando, feito um idiota. Até que nada resultava. E fui a vários médicos. Comecei faltando no trabalho. Pois a dor e o incômodo na boca Era tão grande, tão grande, Que não conseguia trabalhar. Aí, como faltava muitas vezes, Acabei sendo despedido. Tive de vender meu carro, Pois não tinha trabalho, nem dinheiro para sustentar o carro. Foi aí que perdi. E com a ajuda, e vendo os seus vídeos, Senhor Eustáquio, É que percebi que Deus algum existe. E que ateísmo, é verdade nua e crua. Estou no fim do poço. Estou no fim do poço. Obrigado, Senhor Eustáquio. Faça um vídeo sobre minha história, Senhor Eustáquio. Por favor. Abraço do internauta Daniel. Fecha aspas aí. Eis, portanto, O desabafo do internauta Daniel Inocencio. Muito obrigado.